Jornal Guarapari de volta e agora você confere as vagas de emprego disponíveis, são boas chances, fique de olho. O restaurante Max na Praia do Morro está contratando auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, atendente de bar, caixa vendedora, garçom, segurança. Os interessados devem ir até o Max na próxima terça-feira, dia 5, a partir das 7 da noite, com currículo para participar do processo seletivo. Um supermercado em Santa Mônica está contratando açougueiro e auxiliar de limpeza. Os currículos devem ser enviados para o e-mail currículosgomeran.com. Uma empresa de comunicação visual em Muxaba está com vagas abertas nas seguintes funções, adesivador e designer gráfico. Os interessados podem enviar currículo para o e-mail ticheplacas.hotmail.com. Um bar no centro da cidade está contratando auxiliar de cozinha e garçom. Os interessados devem enviar currículo para o WhatsApp 27998282979. Uma empresa no São Judas Tadeu está contratando analista de logística, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais e gerente comercial. Os interessados devem enviar currículo para o WhatsApp 2733621614. Um hotel em Amarelos está contratando ajudante de cozinha, chapista, vigia e recepcionista. Os currículos devem ser enviados para o e-mail rh.hotelflamboyan.com.br. Restaurante Pratão Capixaba, no aeroporto, está selecionando churrasqueiro. Os interessados podem deixar currículo no restaurante ou enviar para o WhatsApp 2732611866. Uma pousada na Praia do Morro está contratando auxiliar de conservação e manutenção. Os currículos devem ser enviados para o WhatsApp 31991890100. Legenda Adriana Zanotto